Teu nome completo? Meu nome é Francisco Oliveira. Você representa que empresa? O Ederford. O que você achou dessas medidas anunciadas pelo prefeito Macaé? Eu achei importante a busca de aproximação com as empresas, ouvir as empresas, trazer uma solução concreta que possa realmente trazer um retorno para a cidade, para as empresas e para a população. Achei interessante e inovador. Ok.